Oh, eu estou gravando Vem aqui filho Ele acertou na minha orelha Entrou na minha orelha Ah é Gerson Ele acertou na minha orelha Ele acertou na minha orelha Machuca isso Anildo Você tem que gritar cara Isso, grita Olha você Tu, vai dentro A coisa que não me faz bem Não me faz bem Ou não me faz bem Ah, por favor 2010 Joga com a chuva 08 de janeiro de 2010 Joga com a chuva Joga com a chuva Em Felixstowe Joga com a chuva A ano que vem só Deus sabe onde nós vamos estar Joga com a chuva Arthur tendo saindo com seu pai Joga com a chuva Uuuuh De novo Joga, perdi-me, fui chutar. Here's my garden. Que casa tá ainda caindo? Pinta a olívia. Eu tenho uma ideia. Uma ideia? Eu tenho outra ideia, tu. Não! Tu, eu tenho uma ideia. Não! Oh, meu Deus. Essa é a ideia. Ok, eu vou para casa. Ela tá saindo, tu. Pega ela! Não, 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 não. Não! Aqui aí caiu uma calha, quebrou o vidro do carro. Bye! E aqui a minha gata, que chegou da rua, que tá mimindo e vai tomar um banho, né mamãe? Né Amanda? Amanda, a Amanda tem quatro meses aqui. E tá usado aí, meu pai. Eu tenho que entrar no carro. Uh! Tchau! Tchau!